Limoeiro, o navio chamava-se Irajá, o comandante era o Almirante Tamandaria, ou seja, o patrono da Marinha Brasileira, que é o Joaquim Marcos de Lisboa, né? E é muito importante, esse lugarzinho aqui, Limoeiro, é a única vila do Brasil que tem 300 anos. Por quê? Se diz assim, ah, mas São Vicente foi fundado no dia 22 de janeiro de 1532, tudo bem, uma tinha força de Sousa, mas hoje continua sendo vila, é Limoeiro, sabia não? É como se fosse um soldado, cabo, sargento, e isso, seguido, então Limoeiro tá no último grau pra ser uma cidade, né? É, de vila pra essa cidade, né? Então no município só existe uma, que é vila, é Limoeiro, e as limais todas são povoadas, então Limoeiro aqui é um lugar assim meio esquecido, mas tudo bem, né? Deixa pra lá. Então eu posso mostrar um pouquinho de conhecimento, é o que eu mais gosto, é ler. Se eu pudesse falar história, eu ia passar o resto da semana toda falando história, ia falar do mundo todo, eu ia falar do mundo todo, de história, de geografia, ciência, então eu só cheguei o terceiro ano primário, o primário, aquela coisinha, bem assim, mas é que eu gosto muito de ler, e aí eu me aprofundo um pouco, né? Agora, isso aqui eu tenho certeza que é de Geneva, na Suíça, não tá por isso vermelho, não tá por isso vermelho aqui. E esse aqui é o respeitado Ernesto Xeléguara, mas aí é um homem de bem, pergunta até se eu sou revolucionário, eu digo não, porque ele ainda leva pra minha porta, lá porque eu quero colocá-la na quadra. Isso aqui, isso aqui é o Nordeste, todos vocês sabem muito bem que aqui é o Nordeste. Então isso aqui, isso aqui é essa jipe, né? Isso aqui é comparado com o Libra, ou seja, Israel, 21.984 quilômetros quadrados, isso aqui é comparado com Alagoas, é comparado com Holanda, ou seja, Holanda 33 mil quilômetros quadrados, Japão é comparado com Maranhão, 328 mil quilômetros quadrados, aqui tá o Riço Francisco, né? Tá aqui o Riço Francisco, aqui, pá, vem aqui a barragem, né? Barragem, aqui, aqui segue as cidades aqui, ó, tá vendo aqui? Cidades, aí quando terminei, aí vai, entra em Minas, porque como não tem o mapa só do Nordeste, aí entra em Minas, aí vem a Serra da Canastra, né? Aí vem a Serra da Canastra, né? Tá chegando bem aí? Pão de açúcar, não? Tô. Pois eu não tô enxergando bem, pão de açúcar, é, nessa parte aqui, pão de açúcar, certo? Alô, mamãe, se a senhora tem filho raquítico, ele está muito amarelo, ele come barro, chupa pano, por vício, com toda certeza ele tem verme, vem até o nosso carro de propaganda, adquira a solução para acabar de vez com a verme de suas crianças ou também dos adultos, você acaba com tudo isso tomando L-verme. E atenção, se você comprou castanha-atalaia e não serviu para alguma coisa, vem até o nosso carro de propaganda que nós lhe daremos maiores informações. Castanha-atalaia, como todo analgésico, tem seu modo de usar. Se você tem dor de dente, aplique a pomada na gengiva do dente e do dente doente, porque o que dói é o nervo dentário. Se você tem dor de cabeça forte ou sinusite, coloque um pouco da pomada castanha-atalaia na mão, esfregue bem e cheire fortemente. Aí passa a dor de cabeça na hora. Vem agora mesmo ao carro de som e comprove o que estamos anunciando. Aqui nos olhos dava para dormir no mato aqui. Saiu da estrada, foi para o mato, está guardado. Não tem bicho que faça medo a ninguém. Tirando os cascavés, que andam aí à toa, sou curada de nascência. Já fui morida de cobra três vezes e nunca morri. Estou aqui. Essa é grande, que é danada. Olha aqui outra. Aqui é a medicina do pobre. Que não pode comprar remédio. A batata de purga é bom para a inflamação, para tudo. É para dor no corpo, é para germe. Para tudo que a gente faz no chá, ela é bom. O giricol. O giricol é bom para colar xeró. Se beber demais, afina o sangue demais. Deixa eu tirar aqui, tá bom? Sambacaicó eu uso toda noite. E o cabacinho também, eu cozinhar, parte em três quartos, cozinho em dois, em quatro. Cozinho em três e um jogo fora. Aí é bom para o cenozito também, o cabacinho. Não tenho inveja de nada na vida. Nem de comer quem come bem, nem quem carça, nem quem veste, nem quem tem nada bom. Agora de ler eu sei. Eu tenho inveja muito. Porque meu pai não botou, no tempo que nós... Do tempo para trás, esses pais não botavam o suíço na escola. Agora meus filhos tudinho sabem ler. Agora eu não. Só sei o que é um óbvio porque tomo café no agirico. Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Mesmo com esse aqui Quando foi para nascer A plantação de arroz na beira do rio Eu plantava arroz direto Isso quando o rio enchia Que deixava as suas vazias Era que deixava lama Era uma beleza Nós plantávamos arroz mesmo ali Nós tínhamos a propriedade do avô dele Nós plantávamos, plantávamos Quando foi nesse dia Eu disse que hoje Eu vou ganhar esse menino Mas eu vou pisar arroz Seu Zezé de Cândido disse Se você quer Sacudir o arroz Que eu lhe dou Tô cozinhado bem assim Eu disse que eu vou, seu Zezé Aí botei no pilão Balancei a mão pra frente Pá, pá, pá Aí pisei o arroz que ele queria Quando eu cheguei na casa de mãe Eu já estava sentindo Eu já estava sentindo, né Pisei, pisei Quando foi umas horas Vamo fazer o arribacão Vamo Aí fizemos o arribacão Eu comi mesmo Que eu sabia que eu ia rodar, né Rodar, quando foram as horas da noite Eu me aperiei, me aperiei Caminhando e pede os cachos Pra mãe não verem Pra não chamar, né Daqui a pouco eu digo Mãe Parece que Parece que A coisa agora arrochou mais Aí ela levantou Disse Vamo lá Aquela era a parteira Era a minha mãe mesmo Ela era a maternidade Era a maternidade A casa de mãe Aí quando pensou que não Hugo nasceu Era a base de umas 11 pra 12 horas Por aí Hora Nasceu Mãe foi Me deu uma fome Depois, minha filha Que eu ganhei ele Aí mãe fez café E mãe foi preparando a água Pra botar no fogo Pra matar aquelas galinhas Goudas Com aqueles pirão gostoso O bom era isso, rapaz Aí esqueci dor Não sei mais De dor de menino Nem de nada Você fala que não deu trabalho pra nascer, né mãe? Não, graças a Deus Foi rapidinho Foi rapidinho Se não chegar numa casa que não visse duas, três pessoas sentadas fazendo panela Todo mundo fazia panela Todo mundo fazia panela E eu gostava, né? Gostava muito de fazer panela Agora a gente fazia muito pra ir vendendo pra apiar Nas canoas A gente ia de canoas Chegaram lá e vinha as panelas As panelas A gente vai Pega o barro Vem com aquele barro no cesto Bate de cacete Faz aquele pó Quando acabar Tira aquelas pedras todinha numa peneira E massa com água Que nem Quase do mesmo jeito que faz o cimento Cimento é na inchada, né? E o barro é na mão Tudo é na mão Quando acabar a gente Pega aquela soma Bota-se em cima de uma tábua E faz a panela É tudo na mão A baleia Você não vai Fique morena Que eu vou A baleia 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 A baleia